Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns produtos legais pra vocês poderem estar levando pra praia, pra piscina. Eu sei que nessa época de ano, bastante gente viaja, então eu achei que esse seria um vídeo bem legal pra eu estar gravando pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal e vem comigo! Bom gente, uma das primeiras coisas que não podem faltar é o meu óculos de sol. Esse aí é o que eu mais gosto. Outra coisa que eu não deixo faltar é o protetor solar pro rosto, e no momento eu tô usando esse aí, fator 30. Também leva um protetor solar pro corpo, também é da mesma marca, eu acho que fala neutrodina, né? E esse é o 70. Também uma manteiga de cacau ou um protetor solar pros lábios, porque eles costumam queimar, principalmente na praia. Não pode faltar também um creme pro cabelo, esse aí eu uso antes de entrar na água e depois que eu entro na água também. Ele é um condicionador, mas dá certinho o mesmo efeito que um creme de pentear. Claro, pente, né? Sempre levo também. Ultimamente eu tô gostando de levar um boné que protege bem a cabeça e o rosto do sol, e é esse aí que eu uso. Por fim, eu levo também uma toalha. Então foi isso pro vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar e um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!